Olha as armas aí, uma pistola 380 e um revólver calibre .38 bem municiados e estava sendo usado por um casal, um casal que são realmente casados, estavam em Goianira e a polícia ficou sabendo que estava tendo um tiroteio, gente, tipo um bang-bang no bairro Boa Vista, lá em Goianira. A polícia foi até o local, tinha um tumulto por lá e eles foram atrás e fizeram a prisão de dois indivíduos, o Renato Cardoso da Silva e a Maria Gabriela Araújo Nunes. Já os outros indivíduos do outro veículo fugiram. Por volta das 20 horas o Copom acionou as viaturas de Goianira que estava havendo uma troca de tiro entre dois veículos, que eram um Honda e um Voyage Preto. A minha viatura deslocou para a rodovia, quando a gente chegou à rodovia, uns dois quilômetros do local onde houve o tiroteio, passou esse Honda em alta velocidade, furando as lombadas eletrônicas, foi feito um acompanhamento até quase a barreira da cidade de Goiânia, ele entrou numa estrada vicinal, nessa estrada vicinal foi contido ao descer do veículo, o revólver estava na parte da frente da calça dela, exposto mesmo e com ele a arma estava no banco do motorista, embaixo do banco. Ele chegou a contar porque estava atirando contra o outro veículo? Ele disse que rebidou os tiros do outro, mas não quis dar dados nem detalhes, segundo ele, ele mesmo vai acertar as contas depois com esse outro. Ele disse ainda isso? Isso. A numeração raspada, arma sem procedência, também é um outro agravante? Isso, se ela não fosse raspada, teria talvez uma fiança, mas como ele não é réu primário, e o agravante ela está raspada, numeração suprimida, aí ele vai ser enquadrado no artigo 16. Peace.